Em Dragon Ball Z Kakarot você poderá jogar um dos momentos mais icônicos da vida de Son Goku, o momento em que ele tira sua carta de motorista. O episódio em que Chichi faz Goku e Piccolo tirarem a carta de motorista está presente em Kakarot com um minigame que você poderá jogar quando quiser. Dragon Ball Z Kakarot é um RPG de ação que te prende do início ao fim, com uma jogabilidade inédita dentro dos games da franquia. Ele já está disponível em todas as lojas para Xbox One, Playstation 4 e PC. Corra para garantir a sua cópia. Mais cinema para vocês, dessa vez trazendo The Batman, o novo filme da franquia do Homem-Morcego, que estreia em 2021 e está trazendo um elenco de peso. Totalmente novo e de peso. Será esse o maior elenco já feito para um filme do Batman, na opinião de vocês? A gente está com a Priscila, aqui do Nerd Bunker. Olá gente. Já é da casa, já é a Pri. Já apareceu algumas vezes, né? É a primeira vez da Pri. Mas é a primeira vez aqui. É, então. É de outra casa. Jogos no Carabaís, de outro carabáres. Jogos no Carabaís, vou passar, vou passar. Eu dormi aqui não vi. É o Hitler Man, né? Hitler Man. contexto, cara, tipo quando ele virou o personagem, ele tipo o Coringa, do Hat Ledger eu falei, nossa, vai ser horrível, não tem nada a ver não é a frente e tudo mais, então eu sei que grande parte da galera também fez na época, mas meu, foi um cala a boca assim e eu acho o Robert Pattinson, por exemplo, um bom ator, cara eu não tenho essa restrição que a galera tem dele por causa da saga Crepúsculo, essa estigmatização assim do personagem dele, eu acho que ele pode entregar um bom Batman, então assim, isso já é meio o caminho andado, porque o filme no final das contas é do Batman o resto da galera vai vir pra complementar ele já fez muitos outros filmes assim também, ele fez Água para Elefantes ele é muito versátil inclusive de Cosmópolis falam que ele é o Bruce Wayne ele é o Bruce Wayne tem uma imagem que saiu muito na internet quando ele foi anunciado, que já parecia que ele estava caracterizado como Bruce Wayne, que é dele no carro, que é ele Cosmópolis eu não tive essa restrição porque eu conheci dele em Harry Potter, pra mim ele sempre vai ser o Cedric Cedric como Bruce Wayne Batman Zoe Kravitz Zoe Kravitz, pra quem não lembra, ela era uma mutante em X-Men Primeira Classe e também era o crush do Newt em Animais Fantásticos era o crush do Newt em Animais Fantásticos como Selina Caio, Mulher Gato que vai ser uma bela mudança, vamos ver como é que isso vai ficar e aí a gente tem um cara pulando um muro que é o Andy Serkins como Alfred como Alfred Andy Serkins Andy Serkins como Alfred Alfred rolou um muro foi da Marvel pra descer ali ó o rolar da molhada que tá rolando do outro lado é bom é, mas morreu o personagem dele é, então já acabou os laços cortou os laços já, já, já cortou Poldano como Charada legal é legal, ok ok eu preciso comentar que pra mim o Charada é muito Jim Carrey assim, porque não tem como não tem como foi um papel muito marcante exatamente Jeffrey Wright como comissário Gordon esse sim esse é Jeffrey Wright é o cara da série HBO é esqueci o nome dela o... Wasteword Wasteword mas ele também participou de Jogos Vorazes ele também era o planejador de Jogos Vorazes John Turturro como Carmini Falcone John Turturro é o cara que ficou bastante conhecido com os filmes do Transformers verdade desculpa mas eu não sei o cara tem essa aqui, dois adoradores de Transformers é do mesmo lado da mesma do mesmo lado da mesma exatamente adoro fazer uma pilha dele, tocar fogo e comer marshmallows um dia isso, eu vou fazer isso aí e vou gravar pra vocês e Colin Farrell como Oswald Cobblepots cara, eu gosto muito o pinguim eu gosto muito eu fico um pouco com uma impressão estranha dele como pinguim porque o pinguim me remete ao filmes do Tim Burton e no Tim Burton ele é muito gore, cara ele é muito estranho aquele pinguim eu acho que um pinguim renovado seria perfeito é, parece que é o que eles estão indo atrás mesmo porque o Colin Farrell é um ator que não tem nada a ver com o que a gente já viu antes dos corinhos dos pinguins anteriores é é o Batman com uniforme cinza e azul e lentes brancas olha cara, aqueles olhinhos tipo Homem-Aranha Deadpool pô, porque o Batman é um Batman morcego é um personagem e normalmente ele eles pintam o olho branco eles pintam o olho branco não que entrega o que a gente espera é estranho né o cara tinha o olho pintado embaixo da máscara e quando o cara tirava a máscara assim a armadura do Batman v Superman era muito parecida com quadrinhos você não pode falar que não você não pode porque ela é muito legal e tem o olho branco pela primeira vez na televisão é só armadura sim a armadura a armadura igual eles vão fazer é igual o do Deadpool do Homem-Aranha que fecha fica mexendo é, não, é feito eu tenho certeza mas será que combina? porque no Deadpool e no Homem-Aranha são coisas mais comédia é uma coisa mais leve o Batman geralmente é uma história pesada não sei quem é o Batman Unimited Series tá aí pra provar que combina ah não os quadrinhos é branco o olho dele né nos quadrinhos é nos quadrinhos inclusive essa roupa cinza e azul remete aos quadrinhos dos anos 80 é, antigasso enfim do Adam West azul e cinza é o grande Adam West eu espero que não seja uma armadura eu espero que seja tipo não digo uma malha mas seja uma coisa mais que seja um macacão de lycra é, mais maleável pro cara conseguir mexer o pescoço né aquele Batman que eu olhar pra cima não, eu espero que seja malha apesar de todas as notícias e dificuldades do Robert Pattinson de ganhar músculo é, ele tá com algumas dificuldades mas até aí nada que o enchimento não resolva é é Shazam tá aí pra provar pra provar não, Shazam é um personagem é vai com enchimento tira enchimento daqui pelo amor de Deus longe daqui com enchimento mas é legal a gente lembrar também que não é a primeira vez que eles trazem um elenco de peso né pro... milionário milionário e talvez isso não seja referência pra um filme bom ah mas não é de jeito nenhum a gente tem... o Arnold Schwarzenegger lembra a gente disso nosso filme do Arnold Schwarzenegger meu Deus do céu mostrando pra gente que todos os filmes do Batman tiveram um elenco interessante assim a gente teve aí Michael Keaton no elenco fazendo o primeiro filme lá do Tim Burton na época né a gente tem Michelle Pfeiffer contracenando junto Danny DeVito Jack Nicholson Jack Nicholson cara tipo velho como assim né velho só essa galera muito muito poderosa né Val Kilmer que eu não lembro se ganhava muito na época mas era queridinho né é tipo Chris O'Donnell que também já fez uma parte nossa Chris O'Donnell meu Deus do céu Chris O'Donnell hoje tá naquela série NCA Hatch minha mãe adora ele a gente tem o George Clooney velho George Clooney George Clooney que colocou um quadro do Batman na empresa dele pra ele olhar e ver o que ele não deve nunca mais fazer na vida é o bate cartão de crédito mano ele faz o que ele quiser né velho Tommy Lee Jones sabe tipo mas realmente são muitos atores muito conhecidos vencedor de Oscar é exato uma galera muito bruta parecia ser uma vitrine na época sabe os caras tinham quem que tá bombando vamos pegar aqui e ali no The Batman eu não vejo muito isso é mais ou menos do Nolan do Nolan do Nolan porque o Christian Bale não tava assim Christian Bale não Christian Bale era um psicopata americano é o filme é incrível mas não é muito conhecido o Maquinista tinha acabado de sair do Maquinista pra fazer o Batman Begins então talvez tenha sido uma mudança aí né é o Nolan ele deu uma mas ele deu uma cercadinha ali né com alguns caras melhores é tipo Michael Caine né Michael Caine Michael Caine pra mim é um melhor Alfred assim eu acho o melhor Alfred disparado também cara ele é muito bom eu gosto dele como ator mas eu acho um péssimo Alfred sim ah os conselhos que ele dá pro Bruce era mais fácil ele largar a vida de Batman e virar empresário e ficar só pelo mundo com a mulherada né velho vamos lá conselho que aquele ô mano larga a vida aí e tipo vai viver vai viver vai viver vai ser milionário para mas ele é o Batman ah mas mas ele não queria que ele fosse o Batman ele não queria que ele fosse o Batman ele não queria que ele fosse o Batman eu não queria que ele fosse o mordomo ele podia ser conselheiro amoroso segue a vida poderia também fica ai uma segunda opção pra ele né já que um novo caminho vamos ai fazendo os conselhos assim tipo a gente não pode esquecer também do ultimo Batman também né o Bat Affleck também né o Wilson vai chorar eu não quero lembrar disso você não gosta dele também? não ai ta vendo ai Pri tamo junto eu gosto muito do Bat Affleck você tinha o Jamie Irons né como Alfred é eu nunca achei que eu fosse comportar tanto Jamie Irons é muito legal como Batman é verdade como Alfred como Alfred eu achava que ele tinha muita cara de Tony Stark velho assim ok muito 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 assim o jeitão assim dele de Alfred eu fiquei meio ele é muito imponente né cara ele marca muito eu concordo ai ele falava com o Aff e que ele dava vontade do Aff ir embora e ficar chorando não o Alfred voa fica tranquilo nunca achei que eu fosse concordar tanto em um programa com o Anderson mas é isso ai esse ai é é o elenco do The Batman eu queria saber a opinião de vocês o que vocês acham desse elenco o que vocês gostariam de ver interpretando os personagens ou que personagens vocês gostariam de ver no filme né vai que falta muita gente pra eles anunciarem ainda eu acho que ainda falta acho que ainda falta deixa pra gente nos comentários no nosso canal no Youtube beleza e pra vocês que gostaram desses copos e desses puffs enfeitando nosso cenário acessem lá catavento.com.br pra achar eles e muito mais e se você é fã de animes e se você é fã de animes coleciona figures dos seus personagens favoritos e quer completar a sua coleção de mangás dá uma passadinha na Anime Hunter as últimas novidades em figuras de ação colecionáveis e edições limitadas dos heróis das séries de maior sucesso dos animes visite Anime Hunter Avenida Liberdade 363 no terceiro andar do Sogo Plaza Shopping loja 310 pertinho do metrô Liberdade no centro de São Paulo e esse foi só um pedacinho do Mais Geek o nosso novo programa e se você quiser conferir ele na íntegra basta ligar na Play TV toda quarta-feira às 7h30 da noite com reprises diárias espero você lá